Olá, hoje eu queria falar um pouquinho sobre um tema que é muito presente nos consultórios e muito presente na vida, que são as crises de pânico, que parece que vem pegando crianças, até 12 anos eu já tive pacientes com crise de pânico. É um momento assim que parece que a pessoa vai se dispersar, parece que ela vai se desintegrar, as mãos ficam geladas, o coração palpita, há um suor frio, as pernas ficam bambas, falta de ar, sensação de morte. Isso é um lugar assim de caída no abismo, um lugar agônico como a gente chama, que você fica sem referência se não tem onde se agarrar. É muito ruim isso, né? E o IFT pode comparecer primeiro para aliviar, né? E eu ensino isso para os pacientes que já tiveram pânico, que têm medo de ter e o IFT fica como que uma caixinha de emergência que a pessoa sabe que carrega consigo. Até muitas pessoas deixaram de carregar o Rivotril na bolsa, carregando o IFT dentro de si e essa competência para fazer. Então, se você tiver uma crise de pânico, a primeira coisa que você pode fazer, quando ela está se iniciando, sobretudo, quando você começa a sentir algo, eu estou ficando meio bamba, algo está fora do normal, o que está acontecendo? Você pode só fazer o tapping nos meridianos, focando em cada uma das suas sensações de cada vez. Se você está começando com uma taquicardia muito forte, assim, do nada, e você já teve, você sabe que vem, aí você faz esses pontos que eu estou mostrando, em silêncio, com os olhos podem ser fechados, só respirando e batendo nesses pontos. Você não precisa falar nada, você só bate, é aqui como se fosse em torno de uma gravata, aqui você pode até bater com a mão mais fechada, e nesse ponto, bem onde fica a alça dos sutiãs, das mulheres. Uma palma embaixo da axila, para quem não conhece, você faz esse esse tapping várias vezes, até você voltar, você vai fazendo para cada um dos sintomas, então esse, essa é uma, uma primeira utilidade do IFT para a crise de pânico, que é realmente uma sensação de desintegração, né, onde não, você não tem onde se agarrar. Mas o IFT pode chegar mais longe, mais profundamente, para que não ocorram mais crises de pânico, e você não precise depender da medicação necessariamente. E aí a gente tem que fazer a pergunta, né, por que essa crise do pânico está ocorrendo? O que na vida dessa pessoa vai justificar essa crise de pânico? Essa crise está servindo para alguma, o pânico é um excesso de alerta, onde você perde o controle. Por que ele foi importante? Por que que a pessoa está criando esse pânico? É algo que você cria de dentro de você, né? Às vezes não está acontecendo nada, às vezes a crise de pânico pode vir só de você estar numa sala, com outras pessoas, jantando, num restaurante, né, não tem nenhuma ameaça objetiva, e você cria essa crise. Então, você tem que olhar essa pessoa, e a gente vai olhar a biografia dessa pessoa, olhar quando essa crise aconteceu a primeira vez, e olhar na vida dessa pessoa como foi, como se desenvolveu dentro dela a confiança e a sustentação. Porque o que acontece, geralmente, não é, não vai explicar todas as crises, mas uma boa parte dessas crises de pânico acontecem em pessoas que se apegaram por demais a uma identidade bastante fixa, a uma representação de si, a uma imagem de si, em que elas se colam, e dessa forma, o fluxo da vida meio que se estanca para elas nessa imagem. Elas não sabem se ver a não ser nessa imagem. Então, por exemplo, uma menina muito bonita se estanca nessa imagem de beleza, um bom jogador de basquete se estanca, ou se cria essa identidade, ah, eu sou o melhor do basquete. Uma pessoa que é ótima aluna, e que sempre tem um bom desempenho, pode se estancar nessa identidade, que é uma ancoragem do si mesmo, nessa identidade, nessa representação, nessa imagem. Ou, às vezes, uma esposa, ou uma esposa, que se apegam demais e se ancoram o processo da vida, aí que o processo parece que não pode fluir. Porque, antes de tudo, a pessoa é essa identidade. Pode ser profissional, pode ser familiar, pode ser... de muitos tipos, né? Às vezes, um médico famoso se apega naquela identidade, né? A mãe se apega naquela imagem de si, de boa mãe. Ou uma menina que é sempre boazinha, ela é a melhor filha, mas obediente, ela se apega nessa imagem. E o que acontece? A vida, a gente se apegando a uma imagem, a uma identidade ou não, a vida flui. E, dentro, lá no inconsciente, vai ter sempre o medo de desestabilizar essa imagem. Ele está sempre lá. E essa imagem vai cada vez mais se petrificando para a pessoa. Até um ponto em que a vida flui e alguma coisa acontece, né? E desestabiliza essa imagem de si. E aí vem a primeira crise de pânico, né? Uma separação, para uma esposa que criou aquela identidade rígida. Quer dizer, o processo da vida sempre vai deslocar as nossas imagens de nós mesmos e as nossas identidades. E aí vem a primeira crise. A partir daí, o que a gente vai ver é que esse alerta automático, como que fica nas nossas conexões neurais. E qualquer coisa que nos desestabilize um pouquinho ali, uma pequena... Por exemplo, uma pessoa vai fazer... Ela teve essa primeira crise e depois ela está bem. Ela tomou remédio, ela está bem. Mas ela vai ter que fazer uma apresentação em público. Tem uma ligeira ameaça. Uma ansiedade normal. Mas, para ela, já vira uma crise de pânico. Ou vai andar de avião. Tem um pequeno risco, andar de avião, não é agradável para ninguém. Mas, para aquela pessoa que já teve a primeira... O primeiro alerta excessivo, é muito fácil disparar de novo um alerta excessivo. Então, eu acho que para essas pessoas, é muito legal fazer um processo terapêutico e não tentar cuidar de si mesmo, sozinho, com o IFT. Por quê? Porque eu acho que a gente precisa, na relação terapêutica, criar uma possibilidade de sustentação de si, com confiança de si, no fluxo. E, na relação, poder passar dessa confiança na relação terapêutica para a confiança em si mesmo, enquanto fluxo. A gente aprende, na terapia, a viver o processo enquanto processo e ancorar o si mesmo no processo e não na imagem. É um ganho importante e um ganho difícil. Não é um trabalho fácil, pode levar algum tempo, não é uma coisa de minutos, nem de dias, nem pelo menos de meses. Mas eu acho que vale muito a pena, porque a partir daí, muitas das oportunidades que a pessoa não pegou por estar enrijecida na imagem, muitos dos ganhos, muitos dos posicionamentos que ela podia ter tomado na vida, Há uma grande limitação na ancoragem da gente, em uma identidade petrificada. E isso tudo são ganhos. E, com isso, aos poucos, a medicação pode ainda ir na bolsa, se a pessoa quiser, como uma, sei lá, um último recurso. Mas, a maioria das pessoas que eu tratei já com pânico, que veio desse tipo de pânico, elas vão podendo abdicar da medicação e podendo, aí sim, depois, aprender a cuidar de si. Aprender a importância de ser um vir a ser, de poder criar um sentido para si, sempre novo, sempre renovado, com flexibilidade. E a tolerância é maior, a tolerância a si mesmo, a compaixão a si mesmo, a compaixão com os outros. E, dessa forma, essa ansiedade excessiva, esse alerta excessivo, deixam de ser acionados, deixam de ser necessários. Eu expliquei meio rápido, mas, eu acho que dá para ter uma ideia de que é um caminho para o pânico. Ele não é uma síndrome que a pessoa chega e diz, não, eu tenho síndrome de pânico. Não. Ela é, a pessoa pode ter, mas ela pode também saber se autorregular para não vir a ter. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto